Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado, quando deles um almoço ou um jantar, não convides teus amigos nem teus irmãos nem teus parentes nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deles uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! O Evangelho de hoje nos oferece uma lição de humildade e generosidade. Jesus conta uma parábola na qual Ele encoraja escolher o caminho da humildade, em vez de buscar reconhecimento e recompensa pessoal. Na parábola, Jesus descreve uma situação em que alguém convida amigos, parentes e vizinhos para uma festa. No entanto, Ele aconselha convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, aqueles que geralmente são excluídos ou ignorados pela sociedade. Jesus está enfatizando a importância de mostrar misericórdia e amor aos menos favorecidos, em vez de buscar a atenção e o favor dos ricos e influentes. Essa mensagem é uma chamada à humildade e à generosidade. Muitas vezes, estamos preocupados em receber elogios e recompensas por nossas boas ações, mas Jesus nos lembra que devemos fazer o bem sem esperar nada em troca. Devemos ser generosos com aqueles que mais necessitam, mesmo que não possam nos retribuir de nenhuma forma. Que possamos fazer a caridade de forma sincera, sem esperar nada em troca. A mensagem de Jesus nos desafia a olhar para além das aparências e a ver o valor intrínseco de cada pessoa, independentemente de sua condição social, econômica ou física. Ele nos incentiva a estender a mão aos necessitados, demonstrando o amor de Deus por todos os seus filhos. Portanto, a reflexão deste Evangelho nos convida a examinar nossas motivações e atitudes em relação aos outros. Devemos nos perguntar se estamos dispostos a ser humildes e generosos, a amar e servir sem esperar recompensas terrenas. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, independentemente de quem sejam, para que possamos refletir o amor e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Amado Deus, Hoje, em humildade, elevamos nossos corações a Ti, inspirados pelas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Reconhecemos a importância da humildade e da generosidade em nossas vidas, e desejamos seguir o exemplo do Mestre. Senhor, ajuda-nos a abrir nossos corações, e que possamos ajudar aos nossos irmãos menos favorecidos. Concede-nos a capacidade de enxergar além das aparências, e de valorizar a dignidade de cada ser humano. Que possamos ser instrumentos de Tua misericórdia e amor, oferecendo não apenas a nossa generosidade material, mas também o nosso tempo, nossa compaixão, e nosso cuidado. Ajuda-nos a servir sem esperar reconhecimento, ou recompensa, sabendo que o verdadeiro tesouro está no serviço desinteressado. Senhor, que a nossa generosidade seja um reflexo do Teu amor incondicional por nós. Ensina-nos a amar o próximo como a nós mesmos, a mostrar misericórdia e a estender a mão aos necessitados. Que possamos seguir o caminho da humildade e da generosidade, sabendo que, ao fazê-lo, estamos obedecendo aos Teus mandamentos, e seguindo os passos de Jesus. Oramos para que o nosso coração seja moldado pela Tua graça, para que possamos ser verdadeiros discípulos do Evangelho, testemunhando o Teu amor em nosso mundo. Conceda-nos a força e a vontade de viver de acordo com as palavras de Jesus, e que a nossa generosidade seja uma resposta à Tua generosidade para conosco. Pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.